Qual foi a reação dele na hora que avisaram que você estava com o menino, que você tinha enterrado o menino? A reação dele, ele começou a chorar e ele olhava pra mim e dizia o que que tá acontecendo. Ele não tava entendendo o que tava acontecendo, né? Ele, como é que eu posso dizer, ele fez até menção assim de querer pular em cima de mim, de me bater, entendeu? Ele fez, ele tava desesperado, ele chorava e dizia o que tá acontecendo, o que que tu fez com o Bernardo? Essa situação só veio pro processo porque a defesa fez um pedido na época que estava se divulgando que o Leandro foi frio, que o Leandro não deu bola, que o Leandro não chorou e o Leandro contou isso, não é verdade. O Dr. Leandro Boldrini tinha o domínio do fato. Ele era o cérebro por trás do que estava se passando. A madrasta era uma longa manos, movida também pela raiva que tinha do enteado, pela incompatibilidade entre eles. Promotora de três passos na época, Dinamarca acompanhava o caso Bernardo desde os primeiros dias do desaparecimento. E sabia que os problemas na família Boldrini vinham de muito antes. No mês de novembro, o presidente do conselho tutelar na época e a assistente social do município pediram pra falar comigo. Nós queríamos lhe trazer o caso do filho daquela moça que se matou, que era esposa do médico, não sei se a senhora lembra. Me parece que ele e a madrasta não tenham um bom entendimento e que o pai está ausente. Devemos fazer alguma coisa? E eu disse, claro que sim. Façam um estudo social, conversem com vizinhos, vão até a escola do Bernardo saber como é que estão acontecendo as coisas e me façam uma avaliação psicológica dele. Chegou o relatório na promotoria, com os laudos apontando que o Bernardo era vítima de violência negligencial. O caderno de registros do juizado de menores mostra como tudo começou. Ligação de doutor Ariane Schmidt sobre Bernardo. Magro, pálido, mal vestido, tomando remédios. Filho Boldrini. Ariane foi psicóloga de Bernardo. Quando que acendeu o sinal de alerta para a senhora? Quando ele compareceu algumas vezes ao consultório de forma inadequada. Descuido, a gente observava às vezes em festas de aniversário. Estava com aquele aspecto triste, abandono. E eu me reportei a ele, perguntei, Bernardo, você não apareceu mais no consultório. Você está indo no consultório de outra pessoa? Ele falou, não, eu estou tomando remédio. Ele me deu três nomes de medicamentos e disse que os remédios estavam na cabeceira da cama dele e que ele mesmo retirava das embalagens e consumia o remédio. Risperidona, depacote e ritalina são medicamentos controlados. Os dois primeiros são usados como estabilizadores de humor. A ritalina é receitada para pacientes com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu me dirigi ao conselho tutelar e esclareci que a família estava em perigo. E a criança em especial. Estava sendo negligenciada. Neste meio tempo, era uma sexta-feira de tarde, eu estava no gabinete trabalhando. Quando o doutor Fernando entra na minha sala com o Bernardo pela mão, eu reconheci imediatamente o Bernardo porque eu possuía foto dele no expediente. Nós temos um procedimento aqui de acompanhamento da situação do Bernardo. Não sei se foi por isso que você veio. E aí o juiz disse, bom, então como eu tenho que julgar depois? Eu não vou ficar mais nem um minuto aqui. Te trouxe no lugar certo, Bernardo. Conversa com a doutora, tá, meu amigo? E até a próxima. Ele, olhando as coisas, sentou-se e me disse, olha, eu vim porque a minha madrasta é uma bruxa, o meu pai não está nem aí para mim e eu quero uma nova família. Essa foi a frase dele. Em janeiro de 2014, cerca de quatro meses antes de ser morto, Bernardo entrou sozinho no fórum de Três Passos. O dia que ele foi lá no fórum, ele estava ali na fila, por lá, caminhando, dali a pouco o Bernardo sumiu. Dali a pouco, perto do meio-dia, ele voltou. Daí ele disse, consegui falar com o juiz. Eu disse, como assim? Tu foi lá? Fui, fui lá. Falei com ele. Tu quer me contar o que que tu foi fazer lá? Ele não, eu disse, não, então não quer falar para a tia, não tem problema. E a tia nem quer saber. Tu foi no lugar certo o que tu queria falar? E eles te entenderam, conversaram? Sim. Ele e uma mulher falaram comigo e eles vão me ajudar. Eu disse, então, está tudo certo. O Ministério Público ajuizou a ação para que a guarda provisória do Bernardo fosse passada à avó materna, a dona Jussara, em Santa Maria. Eu não tinha nenhuma prova, nenhuma prova, de violência física, que é o que autoriza a retirada, sem audiência. Mas eu tinha uma criança pedindo para trocar de família. Eu acho que esse guri, ele deve permanecer na minha casa. Essa gravação da audiência foi feita pelo próprio Leandro Boldrini, clandestinamente. Como meu filho, como uma coisa natural, assim, tu entendeu? Nós temos padrões legais e formais que precisam ser cumpridos. Um deles é a reaproximação familiar, uma experiência de reaproximação, que foi o que o senhor Leandro Boldrini pediu na audiência do juizado. E o Bernardo concordou, ouvido separadamente. Eu hoje acredito, com base no inquérito policial do qual eu redigi a denúncia, que o pedido ali foi feito só para ganhar tempo. Eles já queriam matar o menino? Sim.